Uhul, olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui é o programa Major, 6 de jogos diferentes, e esse é o vídeo, estamos aqui, junto com a minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, estamos aqui com o Move or Die. Isso mesmo. Então bora lá, mami? Bora lá. Bora lá, pessoal, e a mãe vai escolher o modo. Ixi, ó, esse será? Vai ser doido, vai ser doido, eu acho que é esse. Tô com medo, bora lá, mãe. Ai gente, eu sou muito ruim nesse jogo, sério. Ó, batata quente, hein, mãe. Ai, batata quente? Ai, a palma tá comigo! Vem aqui, Ju! Não, 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 volta lá! Vem, Ju, não, volta pra mim! Ganhei! Olha aí, eu descendo com a cana. Eu tô chorando. Tá da triste. Ó, o chão está sumindo. Gente... Ai, 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 o que tem que fazer? Ah, é o chão, né, é o chão, é o chão... Ah, eu morri... Olha eu descendo! Olha a minha cara de... Ah, não gostei... A gente parece aquelas balinhas de goma, gente, tão bonitinhas! Verdade! Vem cá, mãe! Não, não! Ah, Júlia... Ai, não, não posso ir aí, senão eu vou morrer... Vem lá! Não, 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 não vai me empurrar ali, não! Sai! Não! Ah, eu não acredito! Yeah! Eu tô esperando! Eu tô muito triste, gente! Ai, gente, que dó! A minha, Cris, mãe Miguel, tá chateada... Eu não li, o que era esse? Chapéu, chapéu! Chapéu? Meu! Dá esse chapéu pra mim! Não, é meu, é meu, é meu! Me dá, me dá, me dá! Não, o chapéu tá lá em cima, o chapéu tá lá em cima! Não, o chapéu tá lá em cima, tá lá em cima, não! Não, a Júlia só pega o chapéu, o que eu tava fazendo lá do outro lado? Alguém pode explicar? Ai! Meu chapéu! Não! Gente, eu não consigo pegar! Não consegui pegar nenhuma vez! Yeah! Não, eu só choro, eu tô triste! Ó, Júlia, mãe Miguel, sabe vestir aquele chapéu! Eu posso... Só choro, gente! Não! Vai, mãe, colori! Ah, colori, 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 gente! Ah, esse é legal, esse eu gosto! Uh! Como que você vai tão rápido? Yellow! Yellow! Eu vou pintar amarelo! Nããão! Pera aí! Nããão! Aqui, ó! Não, 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 não! Não, 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 não! Não! Yes! Agora estou... Olha a minha cara! Nossa, você ganhou uma coroa porque você tá triste, criança! Que absurdo! Tá, mãe, corrida, hein! Corrida... Ah, é quem sai primeiro, senão? Nossa! Ah, mas eu bati lá! Eu morri! Morreu, empatou! Tô chorando! Ai, que dó! E a cara da Jú! De desconfiada! Ó, só eu que escolho! Ai, ai, ai! Por favor! Hum... Lights off! Escolhe esse! Isso! Então as luz vão ficar apagadas! Ah, que legal! Dá bomba! Batata quente, mãe! Ah, eu gosto de batata quente demais, gente! Sério! Cadê? Ah, foi eu! Volta aqui, Ju! Não! Ah! Olha aqui, cadê a Júlia, gente? Cadê ela? Gente, não... Yes! Morri! Tô triste, gente! Não! Uhuu! Eu só morro! Brincadeira, viu? Mãe... O quê? Mãe... Esse daqui... Ai, cuidado, cuidado, eu não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer! Eu tô redondinha! Pera! Ah! Sai! Vem mais! Ah! Sou malvada! Como tá escuro, a mãe não consegue ver, pessoal! Eu não acredito! Aham! Gente, eu só choro! Tadinha! Tadinha de mim! Olha lá, eu felizinha lá! Aqui é o chapéu! Tô assustada! Ai, é chapéu, é chapéu! Mas como é que eu saio daqui? Acho que eu já ganhou! Gente, eu não tenho chance! Eu não tenho chance! Mãe, você esqueceu de se mover! Nossa... Ah, o chão! O chão! Pensa atenção, Cris, por favor! Por favor! Por favor! Aqui, ó... Tranquilo... Ah, sério, eu encostei na parede! Gente... Sério, sou muito ruim! Ai, ai, pessoal... Ah tá, esse eu gosto, esse eu gosto! Essa é a minha chance, é o único que eu gosto, gente! Dá certo comigo, entende? Não, não! Ah, Júlia! Não, não, não! Ó... Pintar tudo aqui, ó... Aqui, ó... Tô pintando tudo, mãe! Não vai não, não vai não, não vai não! Vou assim, vou assim, vou assim... Não vai, não vai, não vai, não vai... Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Yes! Não acredito! Ah, gente... Júlia marcou sua cor por todo o chão! Brincadeira! Ó, corrida, hein, mãe! Ixi, esse é difícil, gente, sério! Nossa, ainda mais tá escuro! Morri! Nossa, não tô enxergando nada! Calma... É claro que eu ia morrer, né, gente? Sem dúvida! Ninguém ganhou, vocês todos são muito ruins nesse jogo! É, concordo, amigo, concordo! Nossa, obrigada, Diogo! Ai, eu que vou escolher... Ah, Ju chorou! Esse aqui... Hum... Vai esse! Tá! Tá, vamos ver, vamos ver! Ai, gente... Estou com medo! Ai, ai, ai! Ah, é aquele ali que a mãe sempre morre! Ah, da bola de eletricidade! Não... Ah, você que põe isso, Ju! Eu morri! Você morreu! Ah, olha aí! Tô quase ganhando! Eu desço chorando, mas tô com a cor! Ó, mãe, quase ganhando! Nossa... Ah, certeza que você vai ganhar! Ah, o chapéu, gente, eu tenho dificuldade! Ah! O chapéu tá lá em cima! Ah, peguei! Peguei! É meu! Não, 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 não! Volta aqui, chapéu! Chapéu! Ah! Eu não consigo subir, eu não consigo subir! Eu tô com problemas! Ah! 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 Aê! Ela aconteceu comigo porque eu não entendi! Ganhei, pessoal! Olha a carinha dela de quem ganhou! Brincadeira, viu? A gominha Julia ganhou! Aê, pessoal! Uh-hu! Muito bem! Então é isso aí Tchau galerinha Tchau